Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ter um papo sobre o jogo Wrongadjazz. Já se inscreve no canal, é muito importante que você se inscreva para que eu continue trazendo esse tipo de conteúdo para vocês. Larga aquele like maroto, compartilhe o vídeo para ajudar no engajamento e bora lá. Bom pessoal, durante uma live que estava rolando lá na Nimo, alguns inscritos pediram para que eu fizesse o react de um jogo que eles tinham certeza absoluta que eu ia gostar. A gente estava falando do jogo Wrongadjazz, desenvolvido pela Delusional Studio. A gente fez o react do jogo e eu realmente gostei do que eu vi e o jogo parece muito, muito promissor. Eu não lembro de nada que tenha sido desenvolvido por esses caras antes, então não dá para a gente tentar prever o que vem por aí. Parece ser tudo novo e se realmente for o primeiro trabalho do estúdio, for o primeiro jogo dos caras, dá para perceber que eles são bem ambiciosos e tentaram fugir bastante do feijão com arroz convencional que a gente tem hoje em dia. Wrongadjazz significa algo como enganados. O jogo vai ser um survival horror de mundo aberto, que vai se passar em uma cidade melancólica, onde os habitantes, pelo menos no trailer, parecem estar bem desconfiados com a presença do nosso protagonista. Esse jogo vai ser em terceira pessoa e é impossível não notar aquele bebe da fonte do Silent Hill e outros jogos do gênero. Talvez o último jogo nesse estilo tenha sido The Evil Fiend 2, que é um jogo que eu gosto bastante, mas parece que a Microsoft decidiu enterrar a franquia junto com a Bethesda. Os desenvolvedores estão prometendo uma campanha bem assustadora, com uma pegada sombria de terror psicológico, muitos puzzles, armas e combates contra monstros. Além disso, a gente vai poder explorar toda a cidade, interagir com NPCs, para a gente poder entender melhor e se interar com a história e os propósitos do nosso personagem. A princípio, parece que a gente está atrás de alguém que desapareceu e quando a gente chega, a gente encontra uma pessoa que a gente provavelmente conhece, que avisa a gente que todos desapareceram. Porém, a gente consegue ver no trailer que ainda tem muito habitante na cidade e que alguma coisa muito estranha está rolando por ali. Duas coisas que eu achei interessante mencionar é que a primeira, o jogo está sendo desenvolvido para ser meio Snyder Cut, com um aspecto ratio de 4x3 e não o 16x9, que é o padrão da indústria hoje em dia. Todos os jogos que saem hoje em dia são 16x9, até que chegou o Snyder Cut e fez aquele filme lá bizarro em 4x3 e eu não gosto muito desse tipo de extravagância não. Acho que o 16x9 é o padrão, é perfeito e o 21x9 está crescendo bastante, traz uma imersão muito maior para quem está jogando no PC, que é o Ultra Wide. E os desenvolvedores disseram que a gente vai poder ligar o 16x9, mas que o jogo sim está sendo desenvolvido para ser Snyder Cut em 4x3. Eu não curti isso, vamos ver como é que vai ficar. Outra coisa que eu achei interessante no trailer é que quando toda empresa vai mostrar um filme ou um jogo de terror, eles sempre mostram o ambiente noturno, a noite e tal, monstros, sustos e coisa desse tipo. E nesse trailer a gente não viu nada à noite, parece que tudo está rolando num final de tarde ali, numa segunda-feira mórbida qualquer, no bairro de Bangu, no Rio de Janeiro. Eu gostei muito desse clima do jogo, desse clima tenso, dessa ambientação sombria. A gente não sabe se vai ter um sistema de variação climática, provavelmente deve ter isso, mas eu gostei muito da forma como os caras mostraram. Sem que nada pareça muito forçado, parece que você está numa cidade qualquer, comum. A paleta de cores do jogo é muito bonita, muito real, sem aquelas cores forçadas que a gente vê nos jogos hoje em dia. E eu gostei bastante disso, eu gostei muito dessa pegada do jogo. Pelo que a gente vê no trailer, parece que o jogo vai dar bastante importância à narrativa, parece que o jogo vai ter bons diálogos, parece que vão ter cutscenes nesses diálogos, o que torna ainda mais interessante para dar uma imersão maior, e o jogo também vai trazer um protagonista masculino, cara, o que está em falta nos dias de hoje. Com certeza, quem curte jogos como Silent Hill, Evil of Him, Resident Evil, eu tenho certeza que esse jogo vai ser uma boa pedida. Ele me lembrou um tiquinho assim, o Seeking City, que é um jogo que eu achei bem maneiro, porém ele tinha um combate muito ruim, e eu acabei não continuando. O longa de hoje está sendo planejado para 2023, e vai sair para PC e consoles. Vamos aguardar, mas esse jogo aqui, com certeza, eu quero ficar de olho para saber mais novidades, e assim que eu souber de alguma coisa, eu vou trazer para vocês. Valeu a todos que assistiram, não se esqueça de se inscrever no canal, tudo o que você for comprar, se você usar o link da Amazon C, vai me ajudar bastante. Um grande abraço, é nóis, tamo junto, e até a próxima. Fui! Fui!